Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Missaia, a série da Netflix que estreou dia 1º de janeiro. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, muito especial, Luciano, que vai nos ajudar a bater esse papo sobre essa série, que é até polêmica ultimamente. Wendor, o que você achou de uma forma geral da série? Eu tive uma impressão excepcional com a série. Eu comecei a assistir ao Missaia e eu cheguei assistindo a série um pouco, vamos dizer assim, meio suspeito por causa das críticas que já tinham havendo sobre a série. E assim, quando eu assisti no final do primeiro episódio, eu já estava de joelho quase... Me convertendo ao Missaia, ao Massi, né? Eu estava de joelho me convertendo ao Massi, porque é excepcional, o discurso é um discurso, não é um discurso extremamente religioso, não é um discurso religioso, mas ele atinge a forma que ele fala com as pessoas, a forma que ele se dirige, a própria interpretação do ator é algo assim extraordinário. Então, ele atrai o público e ele realmente é convincente. É o belga, né? O nome dele é Medidebir, né? Ele é um belga, ele tem... Por quem gosta de numerologia, quando ele fez essa série, ele tinha 33 anos. Quer dizer, vocês sabem que ele é o nome da idade em que Cristo morreu, né? Então, quem gosta de simbolismo, e ele é nascido em dezembro, e é 5 de dezembro, mas ele é nascido em dezembro. E também, alguns dizem que pode ser a data... E que diz, exatamente, né? E esse, o primeiro papel, o Pajmen, o primeiro papel dele, quando ele tinha 3 anos de idade, em córdia católica, ele foi Jesus Cristo. Nasceu por papel. Nasceu por papel. E ele fala... Uma curiosidade também do ator, ele fala 4 línguas. Ele fala árabe, fala inglês, fala espanhol e francês. E aí, Luciano? A filmografia dele também, eu fui atrás, é só... A maioria é filme francês. Então, acho que o campo dele ali hoje... Netflix achou ele nesse campo francês aí de atuação, mas... E olha, assim, pra mim, é um ator fabuloso. Já, pra mim, já é a evolução do ângulo. Eu não conhecia, eu tenho 33 anos, 34 agora que a gente fez em dezembro, né? Eu quero puxar justamente essa parte da atuação pra já complementar o assunto, que é... Eu andei lendo algumas opiniões a respeito da atuação dele e não questionava nem a atuação em si, mas questionava o personagem. Falando que ele era muito... Muito blazer, ele não se enfurecia, ele não... Ele não transmitia nenhum tipo de emoção fora daquela base dele de serenidade. Muito gelado. E aí, até pensando nisso, eu fazendo um paralelo, eu pensei... E o Dr. Manhattan? Ele também não é aquela coisa inexpressiva... Tipo expressando uma divindade, assim. Aí que tá a beleza da coisa. Porque o personagem tá sendo retratado como uma divindade. Uma divindade. Então é óbvio que ele não vai se enfurecer, ele não vai chorar, mas tem momentos da série que tu percebe, quando ele é colocado na parede, que ele sai daquela serenidade, ainda assim ele não tem nenhum momento de falha. E aí você vê a atuação do ator, né? Com um olhar fabuloso. A expressão do olhar dele. A expressão do olhar, a gente percebe que ele muda a atuação dele naquele momento. Só com um olhar. É um ator fabuloso. Sim, quem escreveu a série foi o Michael Petroni, Visões do Passado, com Adam Brody, que é o ator do pianista. E outro filme é Mistérios do Passado. E os dois filmes com um apelo psicológico muito forte. E a série, ela tem um apelo psicológico muito forte. Muito forte mesmo. Inclusive em alguns momentos da série, em que o protagonista tem embates, tem conversas com pessoas que têm acesso a ele, questionam ele de alguma coisa. E ele me lembra até o Hannibal Lecter. Sim. Fazendo, desmontando a pessoa. E outra, uma grande vantagem que eu vi nessa série também. Você fica na dúvida, eu te deixo na dúvida se realmente ele é santo ou se ele é uma fraude. Aí eu queria entrar nesse ponto. Que é o seguinte. As pessoas vão me perguntar. Mas sim, mas do que se trata essa série? Porque assim, toda obra audiovisual, ela tem que carregar uma mensagem principal. Toda obra, ela vai se resumir numa coisa. Eu acredito que essa obra, ela se resuma em fé. Ela retrata a fé por diversos aspectos. Então ele vai ter um núcleo ali muçulmano na Cisjordânia que está explorando a fé deles. Aí vai ter o fé daquele garoto lá que ele já encontra no primeiro episódio. Vai ter a própria fé do Messias, a gente, o pai dela, todo mundo, ele está ali orbitando nesse conceito, fé. Ou seja, no que eu acredito. A fé cristão que ele joga o pastor lá, né? Então todo mundo ali está sendo colocado nessa dualidade de acreditar ou não acreditar. Ou no que eu acredito, no que é essa verdade. Então a série explora muito isso. E deixa a gente confuso. Porque no início você pensa, poxa, ele é milagroso mesmo. E depois, não, isso que é uma fraude. Então é uma beleza da série. Ela te leva ao paraíso e te puxa pra baixo. Exato. A gente vai falar sobre isso depois, porque nesse lance aí, nesse altos e baixos, se é, se não é, passa muito pela agente da CIA, que é a atriz belíssima. É a Michele Monaghan. Michele Monaghan. Michele Monaghan. Michele Monaghan. Que faz a Eva, né? Quando me falaram, quando eu vi a série, no primeiro dia que saiu, eu digo, pô, série da Netflix, cara. Sinceramente, eu não tinha visto nenhuma que tenha me cativado mesmo, assim. Não é que eu seja religioso, nada disso, entendeu? Porque realmente... Mas tu tá falando de série religiosa, tu tá falando de série da Netflix. Série da Netflix. Ah, tá. Então a série, ela é boa. Ela é boa. Então, assim, em relação a outras séries da Netflix, eu acredito que essa seja a melhor série que a Netflix já fez, na minha opinião. Eu considero também a melhor série da Netflix. Eu me resguardo aí de opinar sobre esse tópico. Por quê, cara? Eu vou falar que eu vou dar agora de uma de... A Pires? Glória a Pires. Não posso falar. A questão da Palestina, a questão do cristianismo, da fé. Então, realmente, não é uma série fácil de se escrever, né? É uma série assim que você consegue ofender três povos ao mesmo tempo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, é complicado. Inclusive, teve petição pra que a série não fosse lançada, porque ela foi lançada, se não me engano, em 1º de janeiro. Foi. Então, semanas antes, teve petição online pra que ela não fosse lançada por causa disso, porque só o trailer já ofendeu. Só o trailer. E assim, quando você assiste a série, você não vê o personagem citando que ele é o Messias, que ele é Jesus, que ele é alguma representatividade messiânica de cada religião. Ele não fala em nenhum momento. Isso é muito interessante. Tipo, quem diz que ele é, são quem acredita, quem tem fé. Uma experiência, assim, pra mim, pessoal, a respeito dessa série, que foi o seguinte. Eu já tinha assistido antes um estudo parecido com esse, que é a respeito do Hitler, que é uma comédia, inclusive, que eu acho que tá na Netflix também, que é Se Ele Voltasse. Se Ele Voltasse, quando... Que é assim, eles colocam o Hitler no mundo atual e eles estudam o que aconteceria com as pessoas em torno de Hitler. Um filme alemão, né? Isso, um filme alemão. Polêmico, inclusive, o final dele. Aí, quando eu assisti a esse filme, eu fiquei assim, pô, mas podiam fazer um de Jesus, podiam colocar Jesus no mundo atual e ver o que aconteceria. Aí eu tô no final do ano passado vendo Netflix e tudo mais, aparece esse trailer, caramba, né? Que fizeram esse estudo, finalmente? Obrigado, senhor, o senhor me ouviu, né? Então, cara, quando estreou, tipo assim, no primeiro de janeiro eu tava viajando, então tava complicado. Cara, mas assim que eu voltei pra casa eu achei essa série. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, agora a gente vai continuar, a gente é só um alerta de spoiler, né? Agora a gente vai continuar falando sobre a série. Ainda considerações e ainda pontos altos da série. Agora, com spoiler, tá, gente? Falou? É, assim, falando dos atores, né? Eu, que me dá um parabéns pra produção e a direção desse filme pela escolha dos figurantes também. Não só os atores, o núcleo base, né? Os figurantes, impressionante a expressão também deles. Parece que aquilo tá acontecendo, é real, sabe? Você vê que as pessoas estão sentindo dor, estão desesperadas. Um núcleo muito bom de figurantes. O protagonista, ele não vem dizendo que ele é Jesus. Nenhum momento. Não vem dizendo que ele é Maomé, que ele é Moisés. Nem que ele vai salvar, nem que ele vai. Nem que ele vai salvar, nem nada. O máximo que ele fala é assim, que ele tá trazendo a mensagem de Deus. Exatamente. A mensageiro, né? Ele diz que ele é enviado, ele diz que ele tá sendo enviado, que ele é um mensageiro. E ele é questionado nisso na série, sobre citar o Alcorão, porque ele cita o Alcorão, ele cita a Bíblia, né? Que é o Novo Testamento, e cita também a Tanás, cita... Cita todas essas religiões aí monoteístas, ele tá citando, do Oriente ali, que originaram o cristianismo, inclusive. No julgamento dele, que ele é julgado lá, ele é preso. E ele fala que ele é a favor de todos. Ele fala uma coisa assim, né? Ele fala, ah, eu sou por todos. Eu não sou por... Então, é tipo, acredito, uma resposta do diretor para possíveis, enfim, pessoas que venham... Tentando enquadrar ele em uma dessas vertentes. Aí vai dizer, não. Exatamente. Não tá. Exatamente. Porque o cara vai dizer logo assim, não, essa série não tem nada a ver, não tem nada a ver com Jesus. Não, ele não tá dizendo que Jesus... Inclusive, ele faz meditação e yoga, pô. Ele tá na cadeia lá e fica assim. Eu vi logo assim, eu digo, pô... Apesar de que ele também anda sobre as águas. Spoiler. Anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Então... E essa coisa do... É bom que você tocou nesse assunto. Essa coisa dos milagres dele. Milagres, entre aspas. Na hora que a gente tá acreditando nos milagres, a gente da CIA, ela sempre dá uma pitadinha de... Eu coloco uma pimenta. Porque quando ele tava lá no Oriente Médio e, de repente, ele aparece lá no Texas, aí ela logo diz, não, mas teve um avião que saiu assim de lá e tal. Quando ela se encontra com ele também, pela segunda vez, ou é pela primeira vez, não lembro, lá no... Que ele é preso, ele tá preso, que ele dá uma empadada nela psicológica e diz, não, mas você vai ficar bem, você não sei o quê. Aí ela sai de lá quase que vomitando, né? Passando mal, porque ele deu uma empadada psicológica fenomenal nela. Aí ela olha pra pulseira, dando a toca pulseira do hospital. Do hospital. Aí ele... Então, assim, na hora que a gente tá acreditando no milagre, a gente tem essa... E ele guarda o corpo naquele momento que ele esteve as mãos pra ela, justamente pra dar a sensação de que ele vai curá-la de alguma forma, ele induz isso aí, ela fica... Quando ele tá subindo a monte do templo, que é uma confusão lá, em que aparecem uns soldados israelenses e alguém atira e o menino é ferido. E a gente vai pensando até que a Gita é tudo... Ele cura o menino, né? Teoricamente. Teoricamente ele cura. Teoricamente ele cura. Mas quando ela vai observar as imagens, ela diz logo uma coisa assim, vamos ver quem tá envolvido ali. Ou seja, ela tá sempre questionando, trazendo um elemento de dúvida pra cada... E vão atrás dessa criança com a mãe e não acham essa criança. Não acham. E vão atrás e não acham. Porque a desculpa que foi dada na circunstância foi que a criança e a mãe foram escondidos porque radicais queriam, estavam ameaçando a vida da criança, então ela deveria ficar protegida. E vamos combinar, houve uma boa justificativa. A gente não fazia, olha que armação, porque traçando um paralelo na própria série, aqueles dois meninos que estavam na fronteira depois, olha o destino dos dois. Então assim, a série se auto-referencia e se justifica nesses pontos ali. Eu achei muito legal o roteiro da série. Agora, a questão dos dois meninos que seguem ele no deserto, eles acabam ficando lá e o protagonista vai pros Estados Unidos, então o foco agora já fica é os Estados Unidos. Eu achei que ia dar uma quebrada na série, mas ela continuou a pegada, porque aconteceram muitas coisas ali, coisas interessantes, que a gente fica pensando assim, pô, mas se Jesus viesse, eu acho que ia acontecer um negócio parecido com isso aí, cara. Com certeza. Até tentado, sei lá, essas coisas poderiam acontecer. E ela mantém a pegada da série. E aí, no roteiro que eu achei, enfim, não sei a opinião de vocês, a história dos dois meninos, elas não pareceram assim bem claras, assim, bem... Por que que continuou pegando a vida deles ali, o que aconteceu com eles? Eu presumo que seja mostrando o destino de cada um. Cada um tem o seu destino. Um teve um destino trágico, que é o que ocorre naquela região, um destino trágico, e o outro, pra mim, ele vai ser apresentado como se fosse um profeta. O profeta do Messias. Porque ele continuou tendo fé nele. Porque ele sempre manteve as visões do Al-Messai. Al-Messai? Al-Messai? Al-Messai. Al-Messai. Ele sempre teve essa noção, essa devoção a ele. Não perde a devoção. Então, eu acho que ele era tipo um profeta. E ele estava sendo treinado pra isso, né? Pelo ficar lá pelos... Sobre esses dois, a série passa a seguinte impressão lá naquele momento. O Messias chega lá, leva eles até a fronteira. De lá, vaza. Ficaram eles lá. Naquele núcleo, tem uma galera que está dizendo Abandonou a gente, falso Messias e tudo mais. E tem o Gibri. Ele fica lá assim, tipo, eu vou continuar acreditando nele. Porque ele tem sonhos, ele tem visões de que ele está lá ajudando ele e tal. E ele, pelo menos o que a impressão que a série de dar pra gente é Ele está se mantendo naquela fé dele. Independente do que seja. Mas ele tem fé pelo menos no Messias. Se ele é muçulmano ainda, se ele é judeu. Não deixa claro. Só deixa claro o seguinte, ele acredita no Messias. Enquanto que o amigo dele lá, que está lá cuidando dele e tudo mais Chega e tem uma hora que desiste. Fala, não, cara. Tu quer continuar aqui? Eu vou-me embora. Então ele larga aquela fé. E vira um homem bobo. E ele vaza com todo mundo que... Que não acreditava mais. Que é uma coisa interessante, Luciano. Porque parece que isso acontece com as pessoas também. E isso, ele está fazendo esse retrato. Tem muita pessoa que vai para uma determinada religião Se decepciona por alguma coisa e depois... Não, cara. Eu acho... Aí, com esses dois, né? A gente vai ver lá na frente... De novo, a série se autorreferenciando. Lá na frente vai ter a filha do pastor Félix e o Gibri, os dois, num púlpito. No mesmo momento. O que a série está dizendo ali? É tipo colocando à prova a questão da fé. Então, a filha do Félix lá, ela está olhando o Messias indo embora. Igual o Gibri viu, praticamente. Ele não viu ele ir embora, obviamente. Mas ele foi abandonado. E aí, os dois, naquele momento, vão meio que quase que obrigados a tomar a frente naquela situação. Até aquele momento, para mim, foi assim. É como se o Messias tivesse curado ela da epilepsia. Porque não aparece ela tomando remédio e nem aparece ela tendo nenhuma convulsão. Até? Até aquele momento. E o Gibri, tu vê lá, pô, está no púlpito. Chega o amigo dele, com a bomba. E a série bota os dois naquele prisma dizendo assim. E agora, o destino dos dois que acreditaram no Messias. O que vai acontecer? Deve entender que está ocorrendo tudo no mesmo tempo, né? Isso. Não serve, a gente não sabe. É, mas deve entender que está ocorrendo tudo no mesmo tempo. E ele diz assim. Os dois acreditaram no Messias. Teve um milagre que aconteceu lá na escadaria do Monte do Templo. Em que ele curou a menina. E outros milagres de cura não aconteceram, macho. Não me lembro da série. Porque o cachorro, o cachorro morreu, né? Matou o cachorro. Matou o cachorro. A menina morreu de câncer. Eu acho que vai ter um plot twist nessa menina. Ela vai ser uma das provas de que ele é o Messias. Ela vai aparecer no segundo e na segunda temporada curada. Eu estou com essa impressão. Mas ela morreu. Ela morreu. Ela não morreu. Não, assim, pera aí. Ela não morreu. Ela aparece lá dormindo. E dormindo. E a mãe tem que estar morrendo. A mãe chorando. Ai, caramba. Será que... Eu acho... Eu posso sair rádio, claro. Eu acho que ela vai recitar e vão dizer que foi armação. Eu, cara. Essa é a impressão. Para mim, ela não morreu ali. Eu acho que... Essa é tua fé. Minha fé. A narrativa leva a entender que ela morreu ali. A mãe chora, né? Ela está lá. Ela não acorda e tudo. E é cortada ali naquele momento. Eu acho que na segunda temporada ela vai ser um dos motivos para voltar a fé no Messias. Só que assim, porque a série nesse momento ela estava assim. Essa morte dela acontece ao mesmo tempo em que a menina tem o ataque epiléptico e que o templo explode. Porque assim, é como se a popularidade do Messias estava em alta e ela fosse descendo, em queda livre. Exatamente. Até chegar no final da série. Então assim, até esse momento, todo mundo que está assustado está assim. E é o momento que é descoberto também o perfil dele como filho de um ex-mágico, como paciente de uma instituição psiquiátrica. Isso tudo vai sendo revelado e tudo vai dando errado. Já começamos, já estamos no final. Só falando, essa menina é uma menina que tinha câncer, provavelmente leucemia. E ela vem seguindo o homicídio desde que ele chegou nos Estados Unidos. E a mãe é desesperada. E a mãe é desesperada, querendo levar até ele. Ela chega com a menina, consegue chegar até ele. Ele não faz isso em um hotel. Ele só pode conversar com a menina e depois, sozinho. Isso fique bem claro. Ele fala para a mãe. Eu vou falar com ela, mas só com ela. Aí ele fecha as portas e isso. Essa conversa é que ninguém sabe o que aconteceu. Embora, tem uma escuta do FBI no quarto. Que também ninguém mostrou na série. É, ninguém mostra na série também. Mas o cara que viu, ele saiu. Não, o cara que viu já tinha saído antes. Já tinha saído? Já. Era aquela dorinha que se estranhou com a... Ele saiu pilhado, ele saiu crendo no cara. Ah, meu irmão, mas aquela cena ali é... Aquela da prostituta, né? A cena da prostituta também é fabulosa. Ele quebrou a prostituta e ele não precisou fazer um milagre. Nada, nada. Só falando, só a inteligência dele. Não chegou uma prostituta, chegou uma mulher. É, uma mulher. Pedindo ajuda. Pedindo ajuda. E depois, ela dá a entender de que ela quer transar com ele. Isso. Mas eu, por exemplo, nenhum momento passou pela minha cabeça que era uma prostituta. Pensei que era uma fã. Não, eu desconfiei por causa do sobretudo que ela estava... Ah, mas ela falou que ela chegou no ponto de... É, pra ser. Mas eu pensei que era uma fã. Aí quando ele falou assim, quem foi que te pagou, uma coisa assim, devolvo dinheiro pra quem pagou você. Aí que eu, caraca, maluco, ela é um... Não, e assim, a mensagem de experiência que ele passa pra ela, né? Que ela é igual a todo mundo, que ela é importante, que Deus a ama. Sim. Que ele ama, eu te amo. Eu te amo. É, ela é uma muito forte ali. Eu fui uma descenda de mais emocionante que eu tive dessa série. Influenciou ela? Influenciou ela, inclusive que devolveu o dinheiro, acho que é pro assessor do presidente. Pro assessor do presidente, exatamente. E o, sem falar, no agente lá do, acho que FBI, né? O FBI? Sim, o agente do FBI. Ficou arrasado. É, ele saiu de lá, que ele, não, vou fazer mais isso, vou voltar pro Texas. É que a... Eu creio nele. A Eva chega no hotel e confronta ele porque tinha acontecido alguma coisa e ela não tinha sido avisada. Aí, quando ela chega, ele tá saindo. Ele, sim, mas e o que que vai fazer? Eu preciso de ti. Ele falou. Vamos embora. Ele, tipo, mas por quê? Aí, porque, tipo, ele fala, né? Eu acredito nele. Uma vez, eu acredito nele. O que eu acho que vai ser a retomada da fama do Al-Masheir? Al-Masheir. Pronto. Missaia. A Missaia. Qual vai ser a retomada? Vai ser, justamente, ao meu ver, a menina, que ela não morreu, eu acho que ela não morreu, que tava com leucemia, de alguma forma ela vai aparecer curada. Por causa do avião também caiu, que ele converte o perseguidor dele maior, que foi uma das cenas belas, mais belas também. Quando ele fala, assim, que o avião tá caindo, spoiler, né? O avião tá caindo, ele vai preso, o avião tá caindo, e ele diz, o perseguidor dele tem um passado de ter matado um rapaz, ele matou um rapaz, e ele diz que a última pessoa que ele vai ver antes de morrer vai ser esse rapaz. E o avião tá caindo, e ele tem esse lance, um vigilúndo do passado dele. E o pé de perdão. E o pé de perdão. Cena belíssima. Aquela cena é de arrepiar. E pra arrepiar, mais uma coisa, como eu tava assistindo a série desde o começo do ano, quando esse avião caiu na série, dois dias depois caiu o avião lá no Iraque. Ele não caiu, foi derrubado, né? Sim, os dois foram derrubados. Os dois foram derrubados. Então fica assim, caraca, bicho, essa série tá meio que... A entrelação com a realidade. É, é, é. E assim, aí quando tem aquela cena que um dos agentes, eu acredito que vocês não não sabem, né, que é a polícia secreta israelense, de joelho pra ele naquele canto florido... Beijando a mão. Beijando a mão dele. Que cena linda aquela, sabe? Que a pessoa se convertendo e o outro... E o menino dizendo que o perseguidor dele tinha sido ressuscitado por ele. Ai, tava só com a boca cheia de... Só que... Só que... É aí que vem a beleza dessa série, que eu fico assim, babando nessa hora. Minutos antes, do nada, uma criação de cabra no meio do deserto, tu fica. Por quê? Por quê? Aí aparece uma criança de casaco vermelho, tendo o maior trabalho pra botar as cabras. Corre, vai pra debaixo de uma árvore, tá tendo uma videoaula via satélite com uma professora lá, e as crianças todas sentadas no tronquinho, ele vai lá, se coloca assim no meio de todo mundo e vai falar com a professora e a professora, por que que você se atrasou? Porque tinha um leão... É um mentiroso quanto mais, né? É um mentiroso quanto mais. É um leão lá que eu apugentei com o meu cajado e protegi minha ovelha. Aí a pessoa, um leão aí, coleguinha, não acredita nele não, ele só conta mentira. E é o mesmo. E é o mesmo, moleque. Pô, eu fiquei pensando, pô, onde eu vi esse moleque aí, cara? Pra que que é esse moleque? E quando eu fui lá, o cara diz... Exatamente. Foi genial. Legal. Dizeram que ele estava morto, que tinham moscas na boca dele e que ele tinha que chorar. E realmente, a cena anterior, eu tinha uma moscinha, eu saía, uma moscinha. Eu fiquei olhando, o cara morreu. Não era moscas, não. Morreu. Então, foi legal. Mas, tipo, não dá pra gente dizer que ele estava morto ou não. Não, não, não. E nem por causa do testemunho do Miro, porque ele é o pior. Pontos baixos, Sérgio. Para mim, os únicos pontos baixos da série foi no momento dos interrogatórios. Eu achei que não exploraram muito bem. Você tem uma figura importantíssima para a polícia, para a polícia americana, para o serviço secreto americano. E as perguntas ali ficaram com coisas muito mais pessoais, internas, entre elas, do que realmente a busca do passado dele. Não pareceu verdadeiro, sabe? Com exceção do primeiro. Do primeiro, que é como ele é pego pelo pesquisador dele. Viran. Viran. Esse mesmo. Alvirã. Alvirã. Ele pega pelo Alvirã. E esse embate entre os dois é muito bom. Mas é absurdo. Para mim foi muito bom. E com o tempo todo, né? Sérgio. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Mas a única falha para mim foi esse aí que, no momento em que ele habita, até para o presidente americano, e do nada fui lá conversar com ele, que eu achei que eu ri. Embora o presidente ali dá a entender que é um presidente que tem muita fé, né? Um marido muito religioso. É, e ele parece ser mórmon, né? É, ele pergunta para ele, você se acha um santo dos últimos dias? Que é da igreja direitária. É, da igreja mórmon, né? Mas, assim, eu achei que eu não acreditaria que um presidente americano sairia para conversar com um prisioneiro, sabe? Principalmente... Apesar de se não acreditasse que Jesus voltou. Não. Porque ele acredita. Ele acredita. Ele acredita. Tinha que ter um argumento melhor para ele visitá-lo, sabe? Não teve nada que ele tinha feito até aquele momento para ter uma visita expressiva como aquela. É, essa que é a minha crítica. E a conversa entre os dois não acrescentou nada na trama, assim. Só no seu ponto, que foi ele falar de retirada de barra. Sim, retirada de todas as bases americanas. Aí ele deu uma... Isso é importante. Isso aí foi uma apretada na parte política da história. Que é a importância dessa série, que é essa pegada, assim, quase um subtexto da série sobre essas questões políticas, geopolíticas, né? Que, inclusive, foi outra coincidência. Quando eu estava assistindo a esse episódio, na mesma semana, teve uma discussão, por causa da questão do Irã com os Estados Unidos, do Irã mandando os Estados Unidos tirar as bases americanas do Iraque. Exato. Fazer na mesma semana que o Messias estava falando com o presidente americano tirar as bases. Caraca. E essa conversa foi à frente, porque depois ele ficou várias vezes. E isso desencadeou também outra trama em relação ao assessor do presidente lá, que foi atrás para matar o Messias. Sim, contratou a prostituta, derrubou a Fianna. Em cima dessa fraqueza do presidente. Eu achei, ponto fraco, bom, eu achei o roteiro muito, muito bom mesmo, muito bem escrito. Quando passou para a parte da história dos meninos, que eu achei meio que maçante o sofrimento, toda hora mostrando a mesma coisa, praticamente, do que estava lá no deserto. Se desenvolveu muito devagar a história deles. Eu achei um pouco maçante. E trechos da oitava e do nono episódio, com a mulher do pastor também, que algumas falas ali que não tinham nada a ver de entrar, não influenciaram em nada na trama. E acabaram aparecendo. Mas fora isso, eu achei ela bem retilinha mesmo, liberada por alto. Pontos fracos. Para mim, eu senti falta do Messias. Eu queria ter visto mais dele na série. Porque eram tantos núcleos, tantos personagens que apareciam e sumiam, apareciam e sumiam ali, que 10 episódios, 48 minutos cada, em média, talvez não desse para colocar. Porque toda a aparição dele repercutia tanto na realidade que tu tinha que desdobrar isso no roteiro, colocando tantas coisas, talvez não desse tempo. Mesmo assim, eu senti falta. Tipo, eu acho que ele numa praça falando mais coisas e tal, dando tapa na cara da sociedade. Eu acho que... E uma coisa que eu senti assim meio maçante na série, foi a questão dos agentes das polícias americanas. Seja CIA, FBI, tipo, deram muita atenção para o que eles achavam, para o que eles pensavam. Eu sei que a Eva ficou como o fiel da balança, ela tinha que trazer a gente para a realidade. Só que assim, ela já tinha que trazer a gente para a realidade, como o agente da CIA. Ainda fora abordar aspectos da vida pessoal dela, que é aí que eu achei que eles foram muito além com ela nesse ponto. Porque de um lado tu tem o reciso, do outro tu vai falar sobre a tentativa dela de engravidar, das rivês dela. Esse é o outro plot twist que eu acho que vai ter na série. Que é mostrar essa parte da fraqueza dela, ela vai acreditar que ela... Eu presumo que ela vai ficar grávida de alguma forma. Já está grávida. Dá virando. Dá virando. Pois é, dá virando. Dá virando, pois é. Vai ter esse ponto de virada aí, sabe? Pessoal, considerações finais sobre a série. Eu... A nota, o parecer... De quanto a quanto, anota. É de 0 a 10. 0 a 10, 0 a 10. Nota. Eu sou uma pessoa não religiosa, não praticante, não tenho religião, não acredito em religião. Mas eu tenho fé agora nessa série Netflix, que é excepcional. Mas a minha nota é 9,5. Olha, 9,5. Não sei o cara, não. Então, muito bem cotado. Então, eu vou deixar a tua por último, né? Que eu sou o convidado. Cara, gostei muito dessa série. Para mim, é a melhor série da Netflix que eu assisti até agora. Eu não vi todas, né? Mas todas que eu vi não tem essa profundidade toda, essa provocação toda, essa discussão toda em torno de um personagem, em torno de vários temas relacionados a ele. Que são muitos temas. É geopolítica, é religião, é caráter, é fé. Enfim, é uma série de temas que vem junto do personagem e que nos traz uma reflexão. Até de como seria se o Messias viesse aqui. Porque as escrituras, as religiões, todas praticamente falam de advento de um Messias. E como seria isso? Então, essa questão toda eu acho interessantíssima mesmo. Eu dou nota 8. Olha, incrível. É, vamos lá. Já falaram quase tudo, então... Para mim, como é que eu já tinha... Como é que eu posso explicar? Eu já tinha expectativa dessa série existir. Antes dela ter existido... Tu teve uma revelação. Uma revelação. O que eu posso dizer é que ela conseguiu suprir essa minha expectativa. Então, eu esperava que existisse uma série que abordasse um evento desse na nossa realidade, fizesse esse estudo e ela conseguiu me mostrar. Ela conseguiu, assim, o nível de realidade dela é muito bom. Ela faz a gente acreditar no que está acontecendo. Então, eu fiquei satisfeito com essa série. É uma série que me causou uma boa impressão. Eu não posso dizer dentre as quais do Netflix ela está no meu top list ainda. Mas ela é uma série muito boa. Com certeza eu quero ver a segunda temporada. E a nota que eu dou para ela é 9. Nota 9. 8, 9, 9,5. Está bem cotado. 8,83. Bom, pessoal, é isso aí. O nosso parecer sobre essa série que está provocando, assim, verdadeiras discussões aí no meio. A gente vê no YouTube as pessoas falando, levantando outras questões, às vezes. Enfim, não é nosso propósito isso aqui polemizar tanto. É mais a nossa impressão sobre a série. Então, você diz aí nos comentários o que você achou também, se é boa. Coloca a sua nota aí. E a gente espera você para o próximo vídeo aí nosso. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Abraço. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. E a gente espera você para o próximo vídeo. Obrigado.